A Polícia Militar do 18º Batalhão continua intensificando o combate ao crime de tráfico de entorpecente em Monte Alegre. Ontem, mais uma ação realizada pela Polícia Militar resultou na condução de três pessoas para a Delegacia de Polícia Civil. A ação da polícia teve início após uma denúncia de um arrombamento seguido de furto em um estabelecimento comercial na Cidade Alta. A polícia, então, foi até o local e, averiguando as câmeras de segurança, conheceu dois elementos que já são velhos conhecidos na prática de furtos aqui em Monte Alegre. O primeiro deles, o maior de idade, o Júlio, já tem diversas passagens pela Delegacia por furto de moto. Já o segundo é o menor de idade, morador do bairro do Curitamfã, conhecidíssimo por furto aqui em Monte Alegre. A partir daí, a polícia, então, fez buscas por esses dois elementos e conseguiu encontrá-los. No momento em que eles foram abordados, foram questionados sobre os produtos que haviam sido furtados da loja, eles, então, falaram, olha, os produtos foram trocados por drogas em uma boca de fumo no bairro do Planalto. Através do circuito interno, através do circuito interno, nós conseguimos identificar um deles. E aí nós conseguimos, através de câmeras ao redor das vizinhanças lá, nós conseguimos identificar o outro. Então, a gente já foi atrás dele, já era conhecido nosso, já é acostumado a fazer furto, tanto em residência como furto de veículo. Aí a gente foi atrás da casa dele, conseguimos capturá-lo e ele indicou quem estaria com ele nessa madrugada. Essa ocorrência, ela foi evoluída de uma situação de um furto, um estabelecimento comercial às proximidades do norte. Através das imagens, a guarnição do sargento Barreto conseguiu identificar quem eram os elementos que participaram. Fizemos a devida detenção deles. E esse maior, ele já responde por diversos crimes. Inclusive, só no ano de 2021, furtou 13 motos em Monte Alegre, responde por estupro de vulnerável e bem como furtos em residência. E o menor que estava com ele já é um velho conhecido também por diversas práticas de furto. Recebemos a informação que eles estavam na cidade no dia de ontem, que eles chegaram ontem, e ontem mesmo aconteceu esse furto. E tentamos recuperar esses materiais. Porém, os mesmos informaram que já haviam trocado esse material numa boca de fumo. Tentamos diversas vezes tentar localizar o material para devolver ao proprietário, ao trabalhador que sua. Porém, a gente não conseguiu o êxito. Eles indicaram o local onde tinham encontrado, trocado esse material por droga. A polícia, então, se deslocou até o local indicado pelos dois meliantes, pelo Júlio e também pelo menor de idade. Chegando lá, surpresa! Olha quem estava comandando a boca de fumo. Isso mesmo! Ela que é velha conhecida da polícia, a Adriene Oliveira. Ela que já pode, inclusive, pedir música, porque ela já foi presa três vezes, recentemente agora. Essa já é a terceira vez que ela vai presa por tráfico de entorpecentes. Inclusive, uma das prisões aconteceu agora, no início deste ano. E a pessoa que foi encontrada com a droga também já é residente pelo crime de tráfico. Ela já tinha sido conduzida por esse crime de tráfico. E lá foi encontrado balança de precisão, drogas, dinheiro, plástico para embalagem, tesoura. Enfim, todos os materiais que caracterizam a comercialização. E agora vai responder por esse material que foi encontrado na residência. Na residência foram apreendidos oito porções de entorpecentes tipo oxi, uma porção de entorpecentes tipo maconha, balança de precisão, materiais utilizados para a embalagem do entorpecentes, aparelho celular e joias. Os três. A Adriene Oliveira, essa que vai pedir música, que já é velha conhecida da polícia, presa três vezes por tráfico de drogas. O julho, que já tem diversas passagens curtos de moto. E o menor de idade foram conduzidos para a delegacia de polícia civil para que os procedimentos possam ser feitos.